Essa realidade cruel é combatida também pela Polícia Rodoviária Federal. Os inspetores fazem um trabalho de conscientizar e fiscalizar os principais pontos espalhados pelas BRs. Eles conseguem, pelo menos, minimizar o problema, já que na prática o aliciamento de crianças e adolescentes é bem superior aos números divulgados pelas polícias. Em 2012, a Polícia Rodoviária Federal registrou 20 casos. 10 tinham uma ligação direta com a prostituição infantil. Do total, 50% são meninas que saem com namorados ou amigos para fugir da disciplina familiar. A parte repressiva da Polícia Rodoviária Federal, sempre em trabalhos conjuntos com o Ministério Público, com os conselhos tutelares, tem resultado em diminuição dessas ocorrências. Alguns casos têm resultado em punição dos envolvidos e esse reflexo desse trabalho repressivo tem feito diminuir algumas ocorrências. Mas, temos ainda casos continuados de crianças e adolescentes que saem de casas para buscarem uma alternativa de vida fora do ambiente familiar. A classe dos caminhoneiros ainda é bastante marcada, já que alguns ainda teimam em continuar procurando menores de idade para manter relação sexual nas estradas brasileiras. Muitas pedem carona, né? Elas já pedem carona para ver se o caba cai, né? Mas eu, como pai de família, eu jamais vou dar uma carona, né? Porque eu já vi vários casos de motorista aí sendo preso por isso, né? Eu sou pai, eu tenho uma filha mulher, então eu penso dessa forma, né? Já como eu tenho criança, pode ser uma filha minha, então eu faço a minha parte, eu respeito, eu não procuro. E sempre eu procuro lugar para dormir, lugar que eu quero descansar, eu não encosto em posto que tem esse tipo de serviço. O Conselho Tutelar sempre recorre ao Ministério Público e às Polícias Civil e Militar. Na capital, combatem as casas que adotam o ato criminoso da prostituição infantil. Precisamos ainda avançar, Teresina precisa avançar na quantidade de conselhos tutelares, né? Numa rede melhor e maior, é orquestrada, para que venha justamente dirimir essa problemática de criança e adolescente. E precisamos agora, com essas novas gestões, tanto Teresina quanto várias cidades do Brasil, melhorar a interação com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, volto a dizer, não é o fim. O Conselho Tutelar é um órgão meio, onde ele vai buscar as políticas do município, as políticas de Estado, para realmente enfrentar essa situação.